Olá gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, estou aqui já derretendo de calor, está um dia nubrado, mas está um dia bem abafado que vem a chuva para poder apaziguar esse calor. Enfim, gente, o vídeo de hoje está bem gostoso, estou de rosinha para homenagear essa pessoa, estou de batonzinho porque ela inspira beleza, cuidado, capricho e é com a lindona da Flávia Oares, tá? Assim que acabar o meu vídeo, a gente vai gravar uma rotina gostosa de acompanhar, ela ama fofurice, ama plantinha, é uma dona de casa que vale a pena, gente, eu gosto de fazer collab quando é com pessoa que eu amo acompanhar. Ela gosta de tonzinho rosinha, fofurice, estou com batonzinho para homenagear ela, tá bom? E acabando o nosso vídeo aqui, o meu vídeo aqui, vocês já vão lá na descrição que vai estar o link do canal dela, tá certo? Tchau 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 Olha meninas, aqui em casa só quem come pepulho refogado é eu Então coloquei pimentinha calabresa e açafrão, tá? Olha, o repolho que eu compro já é o picado, às vezes compensa você pagar uns 50, 60 centavos mais caro Porque você tem a comodidade de só lavar, né? Então você ganha até tempo, às vezes compensa você pagar a comodidade, né? Agora já tá quase pronto, eu vou pôr na linguiça farinha, normal mesmo, sem ser atemperada, tá? Eu joguei o óleo todinho da linguiça Ficou sequinho, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem Ai gente, aí ó, sequinha, sequinha Prontinho, gente, olha, almocinho já pronto, já até pegaram O arrozinho A farofinha Agora eu vou tirar tudo das panelas Ai, meu telefone tá tocando Um jeito aqui nessa cozinha, gente, eu vou repor ali no meu dispenser, né? Fiquei triste porque eu só tenho sabão de coco Né? Detergente de coco, mas eu vou pôr ele mesmo Acabou o meu da limpaul, esse aqui eu uso só pra limpeza, né? Tô pegando aqui as tapoer, vamos lavar, né? As panelas, já ficar livre da louça do almoço Pra mim poder também guardar na geladeira, que eu não guardo em panela Meninas, eu tô pensando, queria uma sugestão de vocês Tá na promoção na Kamikado, uma bandejinha de bambu Inclusive, essa ideia eu peguei do Instagram de uma mocinha Que ela tá fazendo Eu vou ver se eu consigo ver lá o Instagram dela Ela tá fazendo, meninas, sorteio Sabe? Sorteio de bandeja de bambu Tudo de vidro, isso aqui meu, ó No caso, isso aqui E... Kamikado, tá uma bandeja de bambu Desse tamanho, mais ou menos aqui Aí eu tô pensando em pôr essa ideia, gente, na autoral Peguei lá da casinha bonitinha, lá da menina Ela colocou tudo esses potes de bambu Dentro de uma bandejinha de bambu Aí eu tô pensando em comprar Tá na promoção, meninas Tá por R$79,90 Ela é de R$99,00 por R$79,00 Aí eu tô achando... O que vocês acham? Acho que vai ficar bonito Porque eu tenho medo de pesar esse cantinho, ó Acho que vai ficar legal, não vai? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem De qualquer forma, eu acho que eu vou aproveitar a promoção Porque... Eu vi lá que faz até em cinco vezes, sem juros Lá vai nós, né? Mas se não for assim, a gente não tem as nossas coisas Lógico que com a medida certa O pé no chão sempre Então, eu acho que... Eu tava pensando em comprar mais dois Que vem com a colherzinha do lado de bambu Ai, gente, eu tô apaixonada por essas coisinhas de bambu Lavar a louça Vou dar uma limpadinha nesse chão Cuidar da casa, né? Ó, aí eu já lavei a louça Tirei, vou tirar as coisas Já guardo... Deixa eu amornar Já guardo na geladeira Tô triste com esse meu potinho aqui, ó Isso aqui tá sujando Ficando feio Deixa eu ver se dá pra vocês verem Pera aí Ó Olha como que tá ficando encardidinho Esse pote aqui escrito Esse pote, negocinho fácil Da Sanremo Ficando feio Já põe esse dia candida E não deu jeito Mas enfim, né? É bonitinho Vamos tirar o arroz E já lavar tudo Que é de panela Já ficar livre Aí na janta A gente esquenta no micro-ondas Eu não janto, gente Tá? É raramente eu janto carboidrato Na verdade eu janto Mas eu pego uma porção de Refogado, salada Às vezes tô batendo vitamina Porque meninas, acreditem ou não Eu ganhei 5 quilos de setembro Pra fevereiro Então eu tenho que vigiar Porque não é estética, meninas Eu ando sentindo muito cansada Eu vou subir ali pra casa da minha sogra Eu subo colocando os bofs pra fora Meu Deus Põe os bofs pra fora literalmente Tô exagerando, viu? Faz assim Pro arroz não ficar maçorificado Essa porção de arroz É o suficiente pro meu almoço e janto Todo dia Que massa que eu vou tirar Vou tirar a linguiça E prontinho Temos a nossa jantinha prontinho Olha que farofinha gostosa Farofinha sem ser aquela temperada Tem muito sal Muito sódio Prontinho De noite eu vou fritar um ovo Pra mim comer com ovo Feijão é a única coisa Que eu não tiro da panela, tá? Não gosto de feijão esquentado no micro-ondas Feijão é a única coisa que eu não gosto Sem dar o micro-ondas Vamos dar um trago aqui Limpar isso aqui E prontinho Vai ficar a cozinha plim, né? As coisinhas lá da Flávia também, gente São uns mini Muito gostosas de ver Mulher caprichosa Bora lá vencer essa louça comigo? Vamos lá? Vamos lá Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Tchau, tchau. 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 Ó, é a mesma daquela véu de noiva Só enterrei aqui, trouxe lá do meu irmão Antes de eu comprar a minha, né Ó, só enterrei na terra Um galinho e ela pegou Gente, olha como tá crescendo Eu peguei lá da casa dele Antes mesmo de eu ter aquelas, deixa eu mostrar pra vocês Tipo, né, que eu já tinha Essa aqui veio tão pequena, a menina tem vídeo Dela no canal, olha como ela tá grande E como ela tá crescendo, pendurada Gente Daqui a pouco eu vou pegar esses galhinhos aqui Vou enfiar na própria terrinha dela Ali em cima, pra poder ela crescer Mais, mas a véu de noiva É essa aqui, ó É aquela lá que eu enterrei uns pedacinhos Lá da casa do meu irmão e trouxe Daí depois eu comprei elas Também já tá crescendo, ó Ela já já vai passar daqui, ó Às vezes eu preciso de uma phone call Please just walk away Leave me, please just walk away You can walk away Please just walk away Leave me, please just walk away I know it's hard when you don't care Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.